Oi, futebol faz. Oi, futebol faz. Aqui estamos com a prévia, pronóstico, predição, formação, estadísticas e tudo para o jogo que vão jogar no Estadio Clever Andrade ou Fluminense ou Tricolor frente ao América Mineiro. O equipo Fluminense vem de empatar 2x2 frente ao Internacional na Beira Rio. Como Mandanchi ganava 3x0 a Ponchi Preta e ganava 2x0 como visitante em cancha de Ipiranga por Copa do Brasil. O América Mineiro vem de ganar o último jogo ao Santos. 1x0, 1x1 empatava com Esporchi como visitante e como Mandanchi empatava 0x0 com Gremio. Último jogo ao 15 de março de 2016, Fluminense ganava 1x0 como visitante em cancha de Ipiranga por Copa do Brasil. A tabela, América Mineiro, último, com 13 pontos. O Fluminense, décimo primeiro, com 25 pontos. As alineaciones, as formações. Goleiro, do Fluminense e Cavalieri. A defesa com Silva, Gomes, Chaves e Mateus. Medio jogo para Cicero, Gomes e Escarpa. Wellington, Dourado e Junior. O equipo América Mineiro vai com Ricardo, Gilson. Ricardo como goleiro. Ricardo, perdão. Ricardo como goleiro. Gilson, Alisson, Sueliton e Jonás. A defesa, Medio jogo, Pablo, Juninho e Clodinei. Junior, Michael e Mateus. Os três atacantes. Maiores artileros dos times. Cicero com 5 gols para Fluminense. Juninho com 2 gols para América Mineiro. Pronóstico, predicção. Triunfo local. Triunfo Fluminense. Um a zero, dois a zero. Vamos coir com um dois a zero com Rodrigo Dourado. Más posibilidade de anotar no jogo. Nada mais. Gran abraço do gol para todo mundo.